olá 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 amigos e amigas do blog do canal entidade ciganas da umbanda e do canal mundo espiritual aqui é emerson de ossanha editor disso tudo daí tá bom paradinha do almoço almocei dei agora uma vim aqui um pouquinho vim para sombra tá úmido tem sol né vocês aqui vocês estão vendo é muita planta então essas muda chuva vem ao sol agora e mais esse monte de planta se transforma em grande umidade só é só ver a meu ouvir a minha voz que já dá para entender né bom ontem eu ia fazer botar baixar outros vídeos prontos mas estava sentado aqui agora pensando na vida e marabó desenvolvei e na da só papelzinho no nariz para variar a ontem nós tivemos a nossa sessão de eixo no canal tá com o grupo das seguidoras ali com a moderação a sessão toda semana um dia da semana tem uma sessão só esse mês que teve uma semana que não teve prometo julho ter mais aí tá a questão referente a esse vídeo agora que eu falei para vocês que marabó falou desculpem a claridade aqui é justamente o título aí do vídeo que a tradução do sonho né e a mediunidade essa é a questão ainda mais é verdade quando se faz um trabalho bem forte que nós fizemos na nossa sessão de ontem é quase hoje terminou depois da meia-noite aí eu fiz mais uns trabalhos para o marabó e ou e durante as nossas sessões a um desenvolvimento de pomba gíria e eixo das pessoas mais antigas né eu vou falando as pessoas mais antigas eu tenho gente aí que tá com seis sete anos trabalhando né comigo então o desenvolvimento mediúnico do eixo e da pomba gíria dessas pessoas ele já tá muito mais adiantado do que quem vai entrar agora participar das sessões já querer descobrir o seu eixo ou a sua pomba gíria a necessidade desse contato com mais tempo a não ser da pessoa né que nem tem duas pessoas que participam conosco aqui uma já participa comigo na vida pessoal religiosa muitos anos então já sabia já quem era o eixo dela e a outra já vem com o eixo e pomba gíria só o basicamente só o passar da mão na sua cabeça né para fazer o desencantamento desse chute da pomba gíria outras pessoas têm a necessidade desse desenvolvimento e esse desenvolvimento mediúnico gera energia né o desenvolvimento deste trabalho espiritual mediúnico gera a clarividência e a clarividência é apenas um dos dons de tantos que tem por aí tá mediunicamente falando quando trabalha com o eixo e pomba gíria aquele dom mediúnico que nós temos que tá adormecido ele tende a se expandir alguns mais rápido e outras pessoas demoram mais tempo cada um com o seu tempo né e como nós trabalhamos baseado bem dentro da do desenvolvimento da mediunidade primeiro na sessão se faz as perguntas por marabou as pessoas fazem os pedidos a gente faz sempre oferenda faz um padê toda a sessão a gente faz alguma coisa tá para algum tipo de oferenda algum tipo de magia para que os pedidos das pessoas sejam alcançados atendidos bom mas se trabalha é principalmente a mediunidade e os sonhos bem depois que termina a sessão né terminou a sessão boa noite tudo descarrega tudo faz os despachos de tudo as pessoas tendem a ter sonhos na verdade é a projeção da consciência o desdobramento né porque ainda tem o fluido do seu eixo e da sua pomba gira conseguiu por isso que é muito importante depois da sessão todos os sonhos na noite que se participou da sessão ter o cuidado de tentar fazer a tradução do mesmo tradução né porque na verdade foi uma projeção ainda estamos com fluidos nosso eixo ainda estamos com os fluidos da nossa pomba gira terminou a sessão fomos dormir o perispírito você vai pelo espaço e como eu já sou médium projecionista né e eu eu sei que estão cansados e cansadas aí discutarem que eu larguei desisto de fazer a tradução das projeções né ou dos sonhos próprios pós o trabalho mediúnico no meu caso a incorporação e quem tá participando da sessão é quase uma incorporação tem o acoplamento energético não entendeu vamos falar assim então o fluido do eixo da pomba gira que ficou bom isso nos leva durante a durante a projeção a um monte de lugares gente do céu olha todos os nossos desejos que nós temos materiais podemos nos direcionar durante a projeção tá ou ou por isso que eu digo que é difícil e como eu achei pomba gira são grandes guias guias espirituais projecionistas né nos pegam pela mão nos nos levam podem nos levar até algum local no futuro ao qual demandará né a nossa energia nosso fluido para ser mostrado o véu do futuro ser desvendado ele quem sabe nessa mesma projeção o pedido que foi ser feito durante a sessão o eixo ou a pomba gira nos levar lá na frente mostrar que nós já ganhamos no futuro se continuarmos nessa linha de desenvolvimento espiritual podemos também voltar no passado para ver aonde nós erramos no passado para que o que nós estamos pedindo agora né nós tenhamos perdido né e agora nós estamos atrás e tem essa questão também é bem abrangente a questão da projeção barra tradução dos sonhos depois de uma sessão mediúnica né ainda mais quando nós queremos muito 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 ó